Eu sou Renata Ramos, sócia da Trion, Editora e Centro de Estudos. Esta é a coluna de Danças Circulares e o episódio de hoje fala sobre como a dança circular começou no Brasil e a sua expansão. É fácil falar do início porque tem pioneiros, pessoas. Depois o movimento começa a se tornar grande e daí já fica difícil falar em nomes. Mas no início, bem no início, eu acho que o passo inicial é dado lá em 1984 quando o Carlos Solano, arquiteto, ele vai lá para a comunidade de Finghorn e ele vai passar seis meses à procura de um mundo melhor. Ele queria saber como seria um mundo melhor e ele encontra a dança circular. Se apaixonou como muitos de nós. e faz seus treinamentos lá durante os seis meses em que esteve vivendo lá na comunidade. E quando volta ao Brasil, ele é consagrado, na brincadeira, mas de verdade mesmo, ele é consagrado o primeiro focalizador brasileiro de dança circular. Ele volta para o Brasil, ele é mineiro. Ele volta para o Brasil e começa a trabalhar dentro do entorno dele porque ele trabalhava como arquiteto, ele trabalhava com as empresas também e ele começa a fazer danças circulares nos parques em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, em São Paulo, então isso está acontecendo em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, em São Paulo, existe, existiu, existe agora com outro nome, o Centro de Vivências Nazaré, atualmente chamada de Uniluz. E esse Centro de Vivências foi fundado pelo Trigueirinho, que tem agora fazendas em Minas Gerais. E o Trigueirinho foi a Finhorn também e encontrou uma canadense, Sarah Merriott. E Sarah Merriott ficou encantada com o Brasil e o Trigueirinho, então, pede para que ela venha para o Brasil. Ele está fundando uma comunidade que se chama o Centro de Vivências e Sarah Merriott vem para conhecer e acaba vindo para ficar. E no que ela veio para ficar, ela traz, como ela viveu muito tempo lá em Finhorn, ela traz todas as dinâmicas, o ritmo da comunidade. A meditação, os cantos, as danças, brincadeiras de autodescoberta. Então, Sarah Merriott não se considerava uma focalizadora de danças, mas ela traz Finhorn com ela e na bagagem vem as danças circulares. Junto dessa bagagem vem os livrinhos de Anna Barton, em inglês, e os residentes da comunidade olham para aqueles livrinhos, têm as fitas cassetes ainda, começam a dançar encantados com aquilo, sem nem saber exatamente, não tiveram um contato direto com a origem. Daí Trigueirinho resolve sair do Centro de Vivências de Nazaré e as danças, nesse momento que ele sai, começam a realmente se tornar realidade ali. Os residentes vão encontrar Carlos Solano em Minas Gerais, porque tinham ouvido falar sobre ele e então eles querem realmente encontrar Carlos Solano, saber um pouco mais da dança circular, como ela era tratada lá na comunidade. E daí então, nesse momento, Carlos Solano se junta aos residentes de Nazaré, Minas e São Paulo. E, assim como o fim, o Nazaré, então, era um ponto de cursos, um ponto de expansão. Então, de Nazaré, muitos focalizadores do Brasil saíram. Tem as pessoas que foram para o sul, como a Marge Oplige, tem as pessoas que foram para o norte, como o William Valley, e, ao mesmo tempo que tem essa vertente em Belo Horizonte e aqui em São Paulo, tem a vertente no Rio de Janeiro, que vem da Alemanha, de Gabriele Vozin. E ali o núcleo é Nova Friburgo. Nova Friburgo com Patrícia Azarian, e que também se junta depois a Nazaré e vira esse polo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Todos se encontram ali em Nazaré. Eu, pessoalmente, fui encontrar na comunidade. Eu encontro em 92. E todo esse movimento, então, no Brasil, começa a se tornar mais coeso, com todos se encontrando, a partir de 93, 94. Então, tiveram eventos pontuais em Nova Friburgo, com Patrícia Azarian e outras amigas de lá, eventos pontuais em Belo Horizonte, com Carlos Solano, e eventos pontuais em Nazaré, não cursos ainda, mas a dança circular fazendo parte do dia a dia. Depois desse encontro de todos nós, eu que vim da comunidade de Finan, desse encontro, o movimento começa a tomar vulto, começa a tomar uma forma. Os residentes de Nazaré, onde ali está o Mônica Gobestein, Tânia Zílio, de São José dos Campos, vários que eu nem consigo nomear agora, senão eu vou me esquecer, não vou me lembrar de todos eles, mas esse movimento, então, toma forma, e a partir de 95, quando Ana Barton vem ao Brasil, ao mesmo tempo vem uma pessoa da Alemanha, Maria Anissiomini, e a dança circular ancora oficialmente aqui. Em São Paulo, ancora com a possibilidade que a Trion deu de publicar os livros da Ana Barton, Espírito da Dança 1 e Espírito da Dança 2, e lá em Minas Gerais, com a possibilidade de juntar Maria Anissiomini com Ana Barton. E nesse momento também entra Sirlene Barreto, da Bahia, em Salvador, que como ela levava muita gente para a comunidade, ela entrou nessa organização da vinda de Ana Barton para o Brasil. Então, em 95, oficialmente começou. Daí começam os movimentos, começam os grupos de estudos. Em 96, vamos para o festival de 20 anos de dança circular na comunidade. Carlos Solano e eu organizando. E foram mineiros, foram paulistas, e foram também algumas pessoas de Blumenau, porque eu já tinha ido até Blumenau para dar danças lá. E celebramos e representamos o Brasil nos 20 anos da dança circular, 96, quando a Ana Barton passou o bastão da focalização para o Peter Wallens. Então, esse foi um momento muito importante. Comigo foram alguns paulistas, e depois disso é que surgiu o primeiro livro, no Brasil, Danças Circulares Sagradas, uma proposta de educação e cura. Livro totalmente brasileiro. Depois de 96, então, aumenta, 98 surge o livro, e assim vamos caminhando, e daí já começa o movimento a ficar grande, já fica difícil de nomear. O Sul vai se articulando muito bem, o Norte também, com Álvaro Pantoja lá, organizando o Ilha Vale, Brasília, Espírito Santo, começa a surgir, Curitiba, aqui, Paraná, Santa Catarina, aos pouquinhos. Vai descentralizando desse polo. E, em 2002, acontece o primeiro encontro brasileiro, de Danças Circulares Sagradas, organizado aqui por mim, pela Sônia Lima e pela Andrea Leonsini, onde todo esse mailing, nós nos conhecíamos virtualmente, eu conhecia todos, nos juntamos fisicamente no Encontro Brasileiro, também foi um marco. Do Encontro Brasileiro de 2002 em diante, surgem outros festivais, e até agora nós temos muitos festivais, muitos eventos, muitos textos acadêmicos, muitas teses e teses de doutorados e mestrados, muitos livros, que vão deixando esse movimento cada vez mais sólido. Não podemos esquecer dos parques, também o trabalho nos parques, que aqui em São Paulo é incrivelmente forte, começou com a Bia Esteves, lá na década de 90 também, e a expansão dos parques oferece para que muito mais pessoas possam conhecer esse movimento maravilhoso. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, deixem seus comentários, que a gente pode estar respondendo nos próximos episódios. quando as pessoas ficarem mais e você pode me ajudar E aí